Sabadão do resumão, de volta aqui no canal Prepareio Hard, acharam que hoje não ia ter né, demorou um pouquinho pra entrar aqui, não foi perto do almoço Pra quem não conhece, esse é um vídeo semanal onde eu pego as principais notícias do mercado de hardware PC game da última semana E reúne um único vídeo no formato mais compacto, colocando na descrição todos os tópicos Pra que você possa ir acompanhando só o que eventualmente você tem interesse Não forçando você a assistir tudo, mas caso queira você pode vir até o final e acompanhar mais um resumão completo Caso você seja um entusiasta, com muita grana pra queimar a cada lançamento Nós temos uma nova placa que foi disponibilizada oficialmente para o mercado do It Yourself Aquele Faça Você Mesmo, né, placas avulsas Estou falando da 6900 XT Bom, essa placa já foi lançada há muito tempo, né, mas aqui nós temos uma nova versão chamada Liquid Cool Edition Uma placa com refrigeração líquida, num projeto de referência da AMD Que pode ser vendido por marcas parceiras como Safari, Power Color, enfim Essa placa já foi sendo anunciada para o mercado OEM em junho pela AMD Aquele mercado que são máquinas pré-montadas Mas as lojas não respeitavam exatamente isso E muitas vendiam essa placa aí nos fóruns da internet, no submundo das vendas, né E você conseguia comprar essa placa mesmo sendo apenas para o OEM Agora uma loja grande está comercializando na Alemanha, que é a Mindfactory.de Por 1749 euros, aparentemente estava porque já está esgotada, né Aí você se perguntaria, mas Lucas, não existem outras versões com refrigeração líquida da 6900 XT? Sim, existe, por exemplo, ali a própria Strix LC da Asus Eu trouxe a 6800 XT Strix LC e também tem a 6900 XT Mas esse aqui é um projeto de referência da própria AMD E ele traz uma GPU mais binada, o clock da GPU é mais agressivo E a memória, ao invés de 16 gigabits, entrou as memórias de 18 gigabits Com isso nós temos RAMs mais rápidas, a performance superior Fazendo com que essa seja a GPU mais rápida que a AMD oferece hoje TDP inclusive subiu para 330 watts Nesse caso aqui nós vemos que a placa conta com um radiador simples, 120mm E ela em si é totalmente fechada E aí gostaria de ver testes para ver se essa placa realmente vai ser fria, né Porque apesar de a gente ter uma refrigeração líquida É um radiador de 120 para tudo, VRM, memória e GPU E ainda mais uma GPU com clock agressivo ali, TDP beirando os 330 watts Como comparação, a placa que eu citei da ASUS TRIX LC Ela traz um radiador duplo de 240mm E uma fan na placa para arrefecer o VRM Ou seja, o radiador fica apenas para GPU e memória Deixando o VRM apenas para fan Tem que ver aí como é que essa placa vai se sair O assunto ATX-12VO deu uma acalmada Depois que a gente viu que a próxima geração Intel 12, que agora é atual, né Não trouxe aquele padrão de 12 volts apenas Então as fontes que a gente já tem no mercado São compatíveis com as placas mãe Intel de 12ª geração Porém, essa ideia não morreu A FSP, que é um fabricante de fontes Apresentou as primeiras fontes SFX, aquelas fontes bem compactas No padrão 12VU, que não traz mais extensões 5 volts e 3.3 volts Mas apenas 12 volts, deixando com que a placa mãe Faça a conversão quando necessário para tensões diferentes Enquanto isso não deve chegar tão cedo ao mercado consumidor Segmentos corporativos irão acabar precisando adotar uma solução parecida Para atender certas regulações estatais De consumo de energia que estão ocorrendo ao longo do mundo Especialmente quando a gente fala de Califórnia, né E aí eles precisaram trocar as plataformas atuais Migrando placa mãe, fonte, enfim Quando a gente olha para essa fonte, a gente vê que ela muda bastante Em relação aos convencionais O plug de 24 pinos que tinha diferentes extensões agora É um plug único de 12 pinos, só 12 volts O conector do CPU e os conectores de placas de vídeo PCI Express Seguem os mesmos porque eles já eram 12 volts E não tem nenhuma conexão SATA ou Molex Que foram completamente abolidas aqui, tá Então vamos ver se isso aqui vai realmente pegar E se um dia vai vir para o mercado consumidor De acordo com um relatório recente do site TechSpot Que é o site do canal Hardware Unboxed lá da Austrália As placas de vídeo seguem subindo O que não é uma novidade, a gente já tinha visto em outros reportes Mas eles fizeram uma coisa diferente Eles analisaram os preços no eBay Que mostra uma variação global ali Do que as próprias pessoas estão vendendo Enquanto sites como aquele 3D Center Que eu sempre mostro aqui no canal Mostrava apenas as lojas da Alemanha Então com essa métrica do Hardware Unboxed Nós temos algo mais amplo Mostrando como devem estar rolando as coisas ao longo do mundo Segundo eles, de outubro para novembro As NVIDIAs subiram em média 6% Estando 113% mais caras em relação ao preço anunciado Que foi um preço fictício Praticamente nunca foi praticado Da mesma forma a AMD ficou 9% mais cara no último mês Com as placas estando o dobro do preço Em média mais caras que o preço fictício Anunciado que na prática nunca é praticado A TechSpot especula que o aumento maior na AMD Pode ser explicado devido ao menor volume de vendas E da não restrição na mineração Como ocorre nas NVIDIA LHR Então acabam sendo placas mais procuradas Para mineração Eles especulam uma outra possibilidade Devido a época do final do ano Que é um momento quente no comércio mundial Que as pessoas querem comprar um equipamento novo Black Friday e tal Então aumento de preço nessa época Infelizmente acaba sendo esperado Com suas fortes conexões e muito dinheiro para torrar O Linus Tech Tips, famoso Sebastian Linus Conseguiu comprar a NVIDIA CMP-170HX Que é uma placa específica para mineração Que sequer a NVIDIA lista em seu site para comprar Porque é algo feito sob demanda Apenas para grandes mineradores No passado foi possível fazer Com que algumas placas para mineração rodassem games Os caras faziam ali uma engenhoca Usando um sistema de dual GPU Sendo uma GPU integrada de uma GPU da AMD E conseguiu fazer essa placa rodar games Mas nesse caso ele não conseguiu O suporte a Vulkan, DirectX E mesmo ao CUDA foi desabilitado dessa placa Ele testou CUDA no Blender e não funcionou Então a placa realmente ficou limitada para mineração Ele desmontou a placa Corpo externo é de alumínio Corpo interno ali nós temos um gigante bloco de cobre Você pensaria assim Cara, essa placa não tem fãs Será que vai dar certo na mineração? Como esse aqui é um projeto que veio portado Daquela A100 da própria NVIDIA Desse mesmo design Ela é focada no uso em racks de servidores Que é onde a gente tem um sistema de refrigeração Apropriado para ajudar essa placa a se esfriar Então colocar isso aqui dentro de um gabinete convencional Em mineradora sem ventilação Pode não ser uma boa ideia Nas especificações ela é avassaladora Ela tem 1.5 TB por segundo de largura de banda Graças a RAM HBM2 Com barramento em 4096 bits Nos testes ela faz 160 MHz por segundo no Ethereum Com apenas 200 watts Que é um resultado absolutamente insano Melhor do que uma 30 Muito melhor que uma 3090 faz na verdade Colocando essa aqui como a rainha das placas para mineração Mas essa placa tem um custo altíssimo A gente não sabe se ele comprou de uma forma oficial Ou de alguém que tinha comprado já da NVIDIA Mas ele alega que pagou 5 mil dólares nessa placa Que com certeza deixa ela um produto para poucos Já que aqui só custaria na casa aí Somando todos os impostos Uns 50 mil reais ou mais Curiosamente ele mostra que a placa é fabricada não pela Samsung Mas sim pela TSM 107 nanômetros Mesmo a mitografia das GPUs da AMD Mas agora para o campo dos rumores Estão tendo que vai aparecer aqui como algo não confirmado E aqui no futuro pode vir a se confirmar ou não Em um fórum chinês, Board Channels Foi relatado que a AMD decidiu aumentar o preço das GPUs RX 6 mil como um todo Em 10% devido ao aumento do custo do wafer pela TSMC Wafer é aquela placa de silício que você vai e faz ali as GPUs e os CPUs Então eles apontaram a TSMC como principal responsável Porém isso aqui não é algo oficial Que a própria AMD veio falar não, é um fórum chinês A gente não sabe se vai se confirmar, tá bom? É incerto se esses 10% já foram aplicados Ou irão ser aplicados no futuro Porque a gente viu agora há pouco Que o Hard Unboxed mostrou que as GPUs AMD tiveram um aumento de 9% Fica muito parecido com esses 10% que foram falados aqui Caso isso seja real e vá acontecer daqui em diante Então a placa vai ficar mais 10% ou mais cara Eles falam ali no aumento entre 20 a 40 dólares Que infelizmente quando isso aqui chega no Brasil Acaba virando uma granada e explode na mão do consumidor na ponta final Torcemos pra que isso seja só mais um rumor Mas dadas as condições de escassez Infelizmente eu não duvido que aconteça Essa geração de placas de vídeo tem sido a que mais demorou Pra lançar as placas de entrada, né? Muito provavelmente por conta da escassez Onde eles por exemplo tem ali Mil placas pra serem fabricadas Os fabricantes preferem fabricar quais? As placas mais high-end Porque a margem de lucro ali tá maior, né? E as pessoas continuam comprando Então demorou pra lançar uma placa de entrada Agora a gente começa a ter alguma luz sobre placas RDNA 2 de entrada Além das placas NVIDIA de entrada também Segundo rumores A substituta da RX 5500 XT está a caminho A 6500 XT E uma nova adição A RX 6400 6500 XT deve ser a primeira a ser lançada Estimada para o primeiro trimestre de 2022 Nas especificações vazadas Ela conta com 1024 shaders Ela é bem fraquinha 16 MB de Infinity Cache 4 GB de VRANGE DR6 E apenas 64 bits Totalizando 112 GB por segundo Mas como essa placa tem Infinity Cache Aquela porção de cache ali na própria GPU Isso faz com que a largura de banda final seja maior É por isso que a gente vê hoje Uma 6900 XT 256 bits Competindo contra uma placa Uma 3080 Que é 384 bits Mesmo com barramento muito maior Na NVIDIA A gente consegue ter uma competição Claro que isso varia também De cenário para cenário Tá bom? E no caso a 6400 Tem especificações ainda menores Mas mantém os 4 GB de VRAN Nesse caso não há o conector de alimentação Que é ideal para uma máquina compacta Com uma fonte de alimentação Muito fraquinha Já que a placa consome menos de 75 watts O preço e a performance não foram revelados O preço a gente espera que seja alto Infelizmente como tudo que está acontecendo no mercado de hardware Então muito provavelmente vai ser bem acima do que custava uma 5500 XT no Brasil Performance Como a 6600 já é a placa para Full HD A 6500 XT e a 6400 vão ser para Full HD e esportes Ou jogos casuais Conforme era também a 5500 XT O recorrente vazador divulgou detalhes dos CPUs Intel E variantes não K Aqueles que não fazem overclock Mas são mais baratos por isso Em sua lista Ele mostra o i9-12900 i7-12700 Com suas variantes F Sem gráfico integrado Esses CPUs trazem a mesma contagem de núcleos Das variantes K Mudando apenas o clock Já o i5-12600 A versão 101K Não traz os núcleos eficiência Olha só que interessante Do K para baixo Já mudou completamente a abordagem Passa a ser só os núcleos performance Então nós temos 12600 12500 12400 Todos 6 barra 12 Apenas núcleos performance Também Algo que não teve no décimo Primeira geração Core 3 volta a aparecer aqui 12300 E 12100 Sendo esses tradicionais Quad-core com 8 threads Assim como já era o 10100 Porém é claro Com os núcleos Golden Cove Que são mais rápidos Que o C-Press Cove E mais rápidos ainda Que o Skylay Que usaram na décima geração A estimativa é que a Intel lance Esses CPUs no primeiro trimestre de 2022 Junto com as placas B e H Que são placas mais baratas O varejista canadense Já até divulgou esses processadores Então agora é questão de tempo Para que eles apareçam Não é mais algo escondido Segundo uma fonte do site Video Card Z A nova GeForce RTX 3050 Versão desktop Oferecerá desempenho superior A 1660 Super O que a coloca na competição Contra a futura 6500 XT E não contra a 6600 Como em algum momento Acabou sendo especulado Ambos terão confrontar A nova aposta da Intel Na GPU Que é a Arc A128 Que oferece 6GB de VRAM Que é o mais que a 6500 XT E supostamente também Mais que a 3050 Que não teve a sua VRAM confirmada Enquanto isso A 3050 Ti Que supostamente Iria reforçar a competição Entre essas placas Parece que foi adiado No lugar dela A NVIDIA deve anunciar Conforme já foi divulgado antes A 2060 de 12GB Que é um refresh Daquela Turing De 3 anos atrás Sendo relançada Para fortalecer A competição da NVIDIA Contra a 6600 Lançada Alguns meses atrás Na verdade O Mother Já até fez isso O Vick On Que já fez outras modificações Antes Ele pegou a sua própria 2060 E transformou fisicamente Ela numa placa De 12GB Aparentemente Tudo está funcionando Vamos agora Para as notícias rápidas Na última versão do Proton Que é uma camada De compatibilidade Da Valve Que permite Que jogos nativos Windows Rodem em Linux Foi adicionado Suporte para NVIDIA DLSS Isso permite Que usuários Que usam Linux Com placas NVIDIA RTX Em jogos Que já traziam Suporte DLSS Agora podem Usufruir Desses jogos Com mais desempenho Desde que é claro O jogo Seja suportado Também no Linux A versão mais recente 6.3.8 Também está melhorando O suporte Sistema de anti-cheat E trouxe Correções De bugs Diversos Além de suporte A 24 novos títulos Entre eles Assassin's Creed Outra novidade Dessa vez Na Unreal Engine 4 A AMD lançou Oficialmente O seu plugin Para habilitar O FSR Nesses jogos Fidelity Effect Super Resolution Bastando O desenvolvedor Clicar Na opção Reiniciar Fazer uma nova build E você tem Esse suporte Habilitado Ele pode customizar Apesar de já ter Na Unreal Engine 5 Uma lista Muito grande De jogos Foi desenvolvida Na Unreal Engine 4 Fazendo com que Esses jogos Possam Eventualmente Ter o suporte Ao FSR Bastando Os desenvolvedores Querem implementar Isso que já está Pronto Na sua biblioteca Ainda não foi anunciada A data para inclusão Na Unreal Engine 5 Que é a mais recente A NVIDIA No caso Já oferece O suporte A DLSS Para essa versão Por conta de problemas Encontrados em games Com DRM Desatualizados Com CPUs Da 12ª geração A Gigabyte Lançou uma ferramenta Que facilita Habilitar Ou desabilitar Os Z-Cores Durante o sistema operacional Sem que você Precise reiniciar A BIOS Para fazer isso É necessário Atualizar a BIOS As placas Z690 Para que isso Seja suportado E baixar A ferramenta DRM Fix Tool Da Gigabyte Um clique Você desabilita Os Z-Cores Outro clique Você volta A habilitar Os Porém Wizard Que é O editor-chefe Do TechPowerUp Responsável Pelo GPU Z, por exemplo Depurou o código E constatou Que a Gigabyte Está apenas Utilizando aquela técnica Que a Intel Mostrou Que seria Uma solução Paliativa Que é Habilitar O Scroll Look Antes de entrar No jogo E depois Desabilitar Novamente Essa tecla E isso Faz com que O jogo Com DRM Desatualizado Funcione Perfeitamente Com o Z-Cores Então na verdade Eles criaram Um software Só pra facilitar O clique Do Scroll Lock Cara Bem estranho Foi uma descoberta Legal Que o cara Fez aqui O Gregory My Brand Vice-Presidente Executivo Do Intel Cliente Computing Group Confirmou Que os primeiros CPUs Alderlake Mobile Estão sendo enviados Aos parceiros Intel Como os ODMs Ou os OMS Que vai fabricar Efetivamente Os notebooks No print Ele mostra Várias pessoas De pósteres Processadores O que significa Que em breve Teremos novos Notebooks Baseados Na 12ª Geração Estimados Para aparecer Na CES 2022 Esses CPUs Que são os sucessores Dos Tiger Lake Dessa primeira geração Trarão Ao contrário Da versão desktop Mais núcleos Eficientes Do que núcleos Performance Já que há Um foco No consumo Da bateria Então Precisa ter Uma eficiência Maior Que no desktop No momento Apenas 3 SKUs Foram divulgadas Que é o I9-12900HK Que é o carro-chefe I7-12800H I7-12700H Todas com 6 P-Cores E 8 E-Cores CDP de 45W Não é descartado Que no futuro Haverão as versões Com I5 E com I3 Também Falando em mobile O Drive 21.40.1 Para Radeon Divulgou o nome Das próximas GPUs AMD Mobile De entrada RX 6500M E 6300M Ambas são baseadas No Silício Na Vivit 4 Que é a mesma GPU Da 6500XT Acabei de falar Para vocês Já foi confirmado No Carna Linux A configuração De 64 bits 16 MB De Infinity Cache Devido ao barramento As GPUs Podem ter 2 ou 4 GB De VRAM É estimado Que a 6500 Compita Conta 30 e 50 Mobile E a 6300 Conta 1650 A AMD NVIDIA Lançam Uma nova geração De GPUs A cada 2 anos Mas então Pode seguir Um ritmo Diferente O seu próprio Ritmo Já é conhecido No mercado De CPUs E 2017 Para cá Ela lançou CAB Lake Coffee Lake Coffee Lake Refresh Comet Lake Rocket Lake Alder Lake Ou seja Cada ano Uma nova geração O perfil Da Intel Graphics No Twitter Já havia mostrado O roadmap Anual Das GPUs Mas agora A gente teve Uma nova Confirmação Vindo justamente Desse Bryce GFX Driver Guru Que é um responsável Pela Intel Em resposta A uma piada Da RTX 6090 Super Com 7800W Ele disse Que se tudo Ocorrer bem Será que Quando as GPUs Intel Arc Druid Serão lançadas Confirmando Que entre 2022 E 2025 Teremos 4 gerações Alchemist Vem agora No começo De 2022 Battle Mad 2023 Celestial 2024 E Druid 2025 Vamos agora Para a última notícia Mais um motivo Para fugir As DDR5 Os preços Oficiais Já são caros Imagino Quando scalpers Pegam essas memórias E revendem elas Em até 660% Acima do preço É uma coisa Bizarre A DDR5 Está sofrendo Por baixo Suprimento Um dos responsáveis É o chip PMIC Que é um regulador De tensão Integrado Na memória Que antes Não tinha Na DDR4 E agora Traz esse Componente adicional Que está Em falta No mercado Os scalpers Também conhecidos Como cambistas Estão revendendo Kits de Honda DR5 Em um preço Muito alto No ebay Conforme aponta Tons Hardware Por exemplo O kit Corsair Dominator Platino 5200MHz Preço original 329 dólares Está sendo vendido Por 2.500 dólares Quase 14.000 reais Por 32GB De memória Que era Absurdo A maioria dos anúncios Foram vistos Custando 200 ou 400% Acima do preço Original Ao menos Nas plataformas Intel atuais Você pode adotar DDR4 mesmo Em Alder Lake Comprando uma placa Mãe compatível Com DDR4 Ao invés de DDR5 Que é muito mais barata E amplamente compatível Pessoal Chegamos ao final De mais um breve resumão Espero que você tenha gostado Confira aqui na descrição Que são os patrocinadores do canal Terabyte Shopping do Ferrari Ao comprar lá Você está ajudando diretamente O meu trabalho Aqui no canal Muito obrigado Um ótimo fim de semana a todos Valeu, falou Tchau, tchau